Vamos treinar? Então vamos. Bora para o treino gurizada. Chegamos aí gurizada. Na parecida. Vamos dar um treininho agora aí, cautela, que ela não está muito acostumada a descer no rebloque. Então vamos na manha, não está acostumada a subir, não está acostumada a descer. Vem, chegando. Vem, 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 vem. Merda. Vem, chegando. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Devagarinho ela vai pegando o jeito. A garim... Olha bem... Se aprimorando... Vamos fazer um... Um treininho agora aí... E aí... Vocês já vão ver... Tá, não vai muito longe... Ó... Bom? Bom... Cara, é 1.6 ou 1.8? 1.8 Ah, bom... Eu quero botar um gato de rebote no meu golzinho pra trazer meu cavalo aí... Não sei se puxa o rebote... Olha o que que ele é... É 1.6... Puxa, bem tranquilo... Puxa... 1.6... Puxa, eu tive um... Eu tive um golzinho bola há 5 anos 1.6 AP... 1.95, um bico... Mas... Tranquilo? Melhor época... Eu vou botar sexta-feira que eu tenho um rosilho... Tem que ser um reboquinho leve, né? Tem que ser um reboquinho leve... Eu tenho esse aqui... Esse aqui eu comprei bem baratinho do Guilherme lá de... De igrejinha... Mas pra vir pros treinos vai pra um torneinho... Eu tenho o caminhão, mas o caminhão é uma função, cara... Quer vir pra um trem eu tô desânima... Não, 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 não... Pega que nem hoje aí... Volta de feriado... Olha o trânsito ali... Daí... É bem tranquilo... Pode meter... Eu vou, eu vou... Olha vocês viram como já muda o animal, ó... Olha como ela tá bem calma, bem tranquila... Tá analisando, ó... Quando foi dar... Foi dar uma encilhada nela... Foi bem trabalhado... A Gabi já tá lá brincando... Mas parece que desbarrancou um pouco aqui, hein... Que era mais pra cá esse barranco... Acho que desceu... Desceu sim... Olha aí, ó... Desceu... Paratizinha tá ali com o reboque... Agora eu tô... Naquele processo que eu queria... Já tô tranquilo... Não Obrigado. 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 Vamos lá então, gurizada. Ver uns tirinhos de laço. Boa noite, Wards. Tudo bom? Bora! Oi, 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 oi. Vitelinho, rapaz, já dá dó. Pegou nas mãos. Tá lá dentro do carro o celular do pai. Deu dó da vaquinha. Confiançar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seems legal. Vamos lá. Olha lá, essa dança enroladinha, olha lá, esse do trem. Vou dar um pouquinho menos de argola. Ui, a louca vê. Vai pegar lá, né, cigano? Isso com esse teu peso, não corro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toma a mocheira, pescoço, 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 hein? Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Lá vem o super-mestilhoso pai cigana, os dois estão lá, correndo pelo menos louco. Lá está ele, que ele vai. Lá está o meu pai, laçando com a cigana. Bem-vindos aos índios do pai cigana, estamos apresentando o Leonardo. Legenda por Sônia Ruberti